Olá, amores e amoras! Muito obrigada por estar aqui. Se você já é inscrito por assistir mais um vídeo, não ligue para a voz aqui, ó, no nariz tem uma feridinha. Por quê? Eu sou que foi gripada, tomou remédio, mas já passou, não era nada demais. Então, eu quero agradecer que você já é inscrito por estar aqui assistindo mais um vídeo da Ju. Se você é novo, bem-vindo ao canal da Ju Santana Dicas, aqui cabelo, livro, pele, tudo mais, aqui que é feito para vocês, aquilo que vocês querem. Então, eu vou trazer um vídeo hoje, dois em um, como funciona, um recebido maravilhoso, uma dica toplessão para vocês. E falar desse momento que a gente está passando aqui no Brasil, no mundo, no estado que a gente mora, nossa cidade, nosso bairro, ou seja, é o nosso redor, né, que está chegando perto da gente. Então, vou começar primeiro falando desse recebido maravilhoso, essa necessaire linda, maravilhosa. E, ó, pet skin aqui, pet skin aqui para vocês, para clarear e tirar manchas da pele. Gente, eu estou amando esse recebido, tá? Eu estou falando dele lá nos stories todo dia. É, olha a consistência dele maravilhosa para tirar manchinhas, indesejada, melasma, aquilo que incomoda, né, os homens, mas principalmente a mulherada, né, a mulherada é mais com esse negócio de pele, eu estou usando ele todo dia, eu passo, né, onde vem com a moda no rosto, onde você tem alguma marquinha, melasma, alguma coisa que está incomodando você, vale a pena o custo-benefício. Invista em você, em cuidar da sua pele. Agora, nesse momento, você que já está em casa, que não está podendo mais trabalhar, né, Então, aproveite esse momento agora e faça tudo aquilo que você não tinha tempo antes, tá? Invista em você, no seu bem-estar, para você fazer bem para você e espantar, né, afastar esse medo, essa ansiedade, esse pavor sobre esse vírus, o corona, tá bom? E o que a gente pode fazer agora, nesse momento, então? Cuidar da pele, tá bom? Aproveite e me segue lá no Instagram, rubijossantanadicas, para você também ter dicas, também se divertir, a gente papear, conversar nesse momento, ficar mais pertinho. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para você adquirir esse produtinho com o desconto promocional através do nosso link e também ter minhas stories lá, todos os dias, no Instagram. Mas também vou deixar aqui no box de informações do vídeo. Aproveite e se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha, comentem, se abafe, pode mandar direct lá no Instagram. E o que a gente vai fazer? Eu, né, eu sou professora, então, a gente vai parar, né, dia 20 de março, no caso, hoje! Então, é que a gente vai parar por 15 dias aqui no estado que eu moro, no Paraná. E o que a gente vai fazer nesses dias? Eu, particularmente, vou colocar em dia, terminar de ler os livros que eu tinha planejado, refazer meus planos, meus agendamentos, conteúdos, tudo aqui para o canal, para o Instagram, cuidar da pele, cuidar da mente, lendo o livro, lendo a Bíblia, lendo aquilo que te faz bem, assistindo um vídeo legal, inclusive o nosso aqui do canal, fazer o nosso cronograma capilar. Certinho! Você tem casa, mas você vai ter um tempo? Cuide do seu cabelo, cuide da sua pele. Então, quando eu estou falando, leia um livro, faça uma comida que você gosta na sua casa, cuide do seu cabelo, faça uma equitação e deixe o dia inteiro, se você vai ter um tempo. Faça a sua agenda capilar, aqui tem todas as dicas, tem cronograma. Veja para estar mais perto dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, se você mora próximo assim, curtir esses momentos e se apoiar um no outro, para a gente poder enfrentar isso junto, esse pavor junto. Gente, medo? Dá? Dá. Mas a gente tem que ter fé, a fé maior. E a gente já enfrentou muitas coisas, né? De dificuldades e outras doenças, né? Infelizmente, também aqui no Brasil, várias pessoas no mundo, tem muitas epidemias, pandemias, né? E a gente vai vencer mais essa. Vamos orar, rezar por essas pessoas, para que descubram a cura, para que todo mundo seja curado, para que o mínimo de pessoas possíveis seja afetado. Mas você, que cada pessoa reage de uma forma diferente, você que fica muito em pânico, em muito pavor, então cuide da sua pele, cuide da sua autoestima, leia, leia a Bíblia para trazer uma palavra de conforto para você, para aumentar a sua fé, para aumentar a sua coragem, para enfrentar isso, tá bom? Cuide do seu cabelo, tá? Faça aquela limpeza na casa que você queria fazer, aquela limpeza geral, arrumar o seu guarda-roupa, né? Tirar roupas que você não usa mais, desculpem, eliminar aquelas coisas que você não está usando. Façam algo por vocês, algo para vocês ocuparem a cabeça, né? Ocuparem a mente. E show tristeza, show pavor, muita fé. A gente vai superar tudo isso juntos e que tudo vai dar certo. Para mim e para você que está me assistindo. Porque é isso que eu desejo. Eu desejo nesse momento muita fé, muita coragem para nós todos e muitas vitórias para que a gente vença tudo isso. e que ninguém se aproveite desse momento para poder tirar proveito, né? Daquelas pessoas menos favorecidas, como preços abusivos de álcool em gel, né? Preços abusivos de papel higiênico, né? Escondendo produtos em estoque para depois parecer que acabou e vender a um preço maior, como vários seguidores me contam aí na cidade dele. Gente, fabricarem álcool em gel falso, adulterado, né? Que eu vi na reportagem. Gente, não façam isso. Não se aproveitem, né? De uma coisa tão ruim que a gente está vivendo. Façam a aproveitar das ingenuidades das pessoas, prejudicar as pessoas menos favorecidas. Não faça isso. Não tente tirar proveito em cima de uma coisa tão ruim das pessoas, tá? Se você quiser, tudo vai passar. A gente vai voltar a trabalhar, vai voltar a ganhar nosso dinheiro suado e honesto. Então, não use esse momento para tirar vantagem, tá? Porque isso é muito feio. É muita falta de caráter. Ele está acontecendo muito. Vamos aproveitar esse momento para nos ajudar. A gente não pode dar a mão, pode ficar abraçando, pode ficar beijando como é o recomendado. Beleza. Ore pela pessoa, converse, né? Por rede social, para aquela pessoa que tem mais pavor e mais medo, se você é uma pessoa mais forte, mais corajosa, né? Se você tem aquela pessoa que, ah, aquela pessoa autônoma, aí não pode trabalhar na rua lá, vamos supor, foi interditada, ajude. Se você tem mais condições, ajude, dê uma cesta básica, né? Se você não pode ajudar com uma cesta básica porque não tem condições, ore, dê uma palavra de conforto. E vamos, assim, fazer uma corrente de oração e a corrente do bem. E não se provalecer em cima das pessoas. Não tentar tirar vantagem no momento trágico desse, gente. Não façam isso. Tá bom? Fica a dica. E você? Quem quiser uma pessoa para conversar, tiver alguma dúvida, querer alguma ajuda, dica de livro, cronograma capilar, dica para sua pele, para cuidar de você nesses dias aí que a gente tem que ficar mais em casa, pode mandar um direct lá no Instagram, no arroba Jus Santana Dicas. Tá bom? Esse era o vídeo de hoje, meus amores e minhas amores. Eu desejo muita saúde para nós todos do mundo inteiro. Muita saúde, muita paz e muita fé. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.